Fala pessoas, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Vocês viram aí nos vídeos passados, a gente trabalhou bastante aqui. E hoje a gente vai continuar trabalhando bastante, a gente não para. Olha aqui, estamos com esse Jetta TSI, ele está aqui trocando bomba de alta, pode ver aí, a bomba já está vazando bastante. E nós vamos acabar substituindo ela aqui, porque já chegou a bomba para nós, a gente comprou uma da Pierburg, que é a bomba alemã. A gente vai conseguir abrir aqui, peraí. Me digam aí como é que está a imagem e o som desta câmera, eu quero ver se vocês gostam dessa câmera aqui, tá? Porque eu sei que tem gente que está brigando com a das minhas câmeras aí, com a da imagem do canal. Olha só que coisa linda isso aqui, gente. Nossa Senhora. Obrigado, Alvo. Alvo, muito prestativo. Obrigado, seu moço. Olha aí. Bomba é nova. E está ali o símbolo dela. Pierburg. Show. Veio aqui tudo, ó. Motor 7, não sei o que, tudo em alemão. É isso aí. Manual de montagem. Bomba é a Pierburg, alemã, original. E agora a gente vai tirar essa aqui, botar outra e deixar funcionando, ó. Ela está sendo substituído que ela está vazando, ó. Olha só, a gasolina aqui no dedo, ó. Imagina isso aqui pegar fogo no carro, ó. E lá embaixo, não sei se vocês vão ver, lá embaixo tem um brilhozinho lá, ó. Olha lá. Bem ali, ó. Bem no centro da tela. Lá é vazamento, tá? O vazamento da gasolina vai, corre lá e vai depositando. Aqui tinha mais um vazamentinho de óleo também. Acabei de fazer uma vedação nesses dois parafusos que estavam vazando. E agora é só alegria. O Beetle do vídeo passado ainda está aqui, ó. Vai entrar o reservatório novo. Já está com correia no lugar. A gente deixou assim, sem capa, olhar se a correia é trabalhando na posição. Tudo pronto, já funcionou, tá? E agora vamos instalar a mangueira e o filtro. A mangueira é essa que a gente não encontrou aí na internet, nem em lugar nenhum, tá? A gente conseguiu no distribuidor, depois que na hora de comprar não tinha mais. Daí a gente fez uma restauração na mangueira aí. É, não fica das mais bonitas, mas fica mais barato, tá? Então vamos deixar assim. Aí pelo menos já deu. O distribuidor na época pediu 840 reais essa mangueira. A internet também, 800 e pouco, 500 reais. Só que nenhuma vem certa, tá? Elas não vêm com esse ressonador. Aí não adianta, o carro fica fazendo barulho. Aqui tem um Ford Fusion. E esse carro aqui está com um problema bem sério, tá gente? Esse carro não está funcionando nada da parte de conforto dele. A gente fez um pré-diagnóstico aqui e descobrimos que esse carro, ele está com um módulo de conforto queimado, tá? Ou com o arquivo corrompido. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que localizar esse módulo no carro, testar a alimentação desse módulo, tá? Para ver se não é alimentação, se não é um fusível, né? Um defeito da caixa fusível. E depois disso, tentar apagar esses DTCs aqui, tá? Vou tentar apagar de novo aqui, pronto. E depois ver como é que está a comunicação com a cam desse módulo, tá? Cada vez mais a gente deixa de ser mecânico para ser um técnico eletroeletrônico, um técnico... É por isso que a gente se chama de técnico reparador, né? Porque a gente não entende mais só da parte mecânica, mas sim de toda a parte eletrônica, de módulos, codificações, né? E calibrações. Cada vez mais a gente está estudando. E agora, mês que vem, eu vou estar fazendo mais um curso aí de codificação e calibração das BMWs e Audis. Eu vou ver se eu consigo arrastar o Dalvo comigo também nesse curso. Vamos ver se... Dá fim de fritar a cabeça? É fritar mesmo. Porque os caras que vão ministrar o curso falam em espanhol. É uns ticanos muito malucos lá. Codificação e calibração de BMWs e Audis. Dose, né? E aqui, pessoal, nós temos também um Civic. Vou mostrar para vocês aqui. O dono já forneceu todas as peças. Vamos fazer uma mega revisão no carro aqui, tá? E aqui é uma Picasso, vai trocar a correia dentada e tirar uns vazamentinhos bobos. A classe A do... do... Dourados, Mato Grosso. Bom, vamos lá. Vou tirar a bomba de alta do Jetta, que é o meu trabalho por hora. Olha aí, pessoal. Aqui a bomba velha, ó. Você pode ver o caminho da gasolina vazando pelo sensor de pressão do rail. E aqui, a bomba nova, ó. Tá? As bombas são praticamente idênticas, tá? Essa aqui, se não me engano, é da Hitachi. E essa aqui é Pierre Burg, alemã. A gente vai remover aqui as tampinhas, ó. Essas aqui são tampinhas de proteção. E instalar lá. Quando eu tirei essa mangueira que vai aqui na frente, ó. A bomba, ela tá com um defeito tão grande aqui dentro que toda a pressão tá retornando pra cá, tá? Então, assim, eu fico muito tempo cuspindo gasolina aqui, assim, pela pressão que eu tô aqui dentro. E aqui, quase nada. Então, a bomba que tá, já era pra ela mesmo. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar esse carinha aqui e instalar lá e ver como é que tá a situação dele. Bomba no lugar. É. Tira esse parafusinho daqui pra ajudar. Tira esse, tira de baixo. Tira o outro ali embaixo. Tira esse aqui. Tira o coletor. Ele vai sair fora. O cano ali embaixo, ele é bem chato, tá? Você chega aí a queimar a mão em certos casos. É um cano de... De fácil. Tá ali embaixo, ó. Tira lá bem no centro da tela. Mas faz parte da vida, né? Vamos lá. Agora, vamos dar partida nesse carro. Vamos ver se ele vai pegar normal. Depois a gente vai ter que entrar com o scanner, apagar o código de falha dele. Liga aqui a chave. Desliga de novo. Liga a chave. Assim a bomba aciona. E já pegou. Tá com o EPC ligado porque tá com o código de falha ainda ativo, tá? Isso. Agora a gente vem olhar aqui, ver se não vai vazar nada. Parece que não. E é isso aí. Mais um jetta pronto pro dia de hoje. Agora eu vou pegar... Aqui o Fusion, tá com bateria ruim pra caramba, tá? Essa bateria vai ter que ser trocada. Ela não tá aguentando nada de carga. Que deu aqui, aqui... Aqui... E varredura de novo, ó. Uma varredura de novo aqui. Ó, tudo falta de comunicação, tá? Devem ter feito alguma caca ou na Khan ou então ferrar com a alimentação dos módulos. Ó, todos esses códigos aqui, ó, é por falta de comunicação, tá? Mas o módulo mesmo aqui, que pega aqui, ó, é esse aqui, ó. Esse é o nosso código principal aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. Ó, perda de comunicação com o módulo de interface dos controles dianteiros. Módulo A, DTC atual. O código dele, ó, não tá aparecendo aqui, mas é, ó. É o U0256-00, tá? Então esse aqui pode ser ou defeito de Redcam, ou então queimou um fusível, ou então deu um pau no módulo de controle mesmo, ou então tá faltando alimentação por algum motivo, tá? Vamos ter que identificar isso aqui ainda. Vamos lá, pessoal. Desgraça, pouca bobagem, né? Olha ali, ó. Isso aqui é a pressão do combustível, ó. Tá? Então vamos lá, vamos ligar o carro. 40 bar. Correto? Ó, a pressão do turbo já entrou. Desliga. Liga a chave. O scanner vai ir. A pressão deveria subir também, tá? Mas ela tá caindo. Tá caindo, 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 tá caindo. Isso aqui já é bico vazando, tá? Bico gotejando. É isso aí. Isso aqui é bico gotejando. Então, o que que vai acontecer aqui? Nós tínhamos uma bomba de alta com defeito, tá? Vazando pelos sensores, dando retorno de pressão pela linha de baixa. E também temos um bico gotejando. Então aqui, além do dono ter que trocar a bomba de alta, ele vai ter que trocar os bicos também, tá? Porque esses bicos, a gente não tem máquina ainda disponível no Brasil pra fazer. T tem, mas quem é oficina que tem 70 mil reais pra comprar uma máquina dessa? Então é mais barato trocar os bicos. Rondinha já tá aqui no elevador. A gente vai começar aqui agora o trabalho do Rondinha, tá? O que que é o trabalho dele aqui? O que que nós vamos fazer no Rondinha? Nós vamos pegar e vamos fazer geral nele aqui, né? A gente vai ver a embreagem, a gente vai ver todas aquelas peças, vai ver o que mais que ele tinha aqui. Filtros e uma série de coisas, tudo na bucha do eixo traseiro e tudo mais. Beetle, o Beetle, a gente finalizou o Beetle, tá? Agora é dar uma volta com ele e ser feliz com o Beetle. E daqui a pouco deve estar chegando mais um carro aí, que eu acho que não vai ser feito não, tá? Mas tá vindo pra cá pra gente fazer a avaliação. É uma BMW que o seguro tá, como é que assim, foi acionado o seguro na BMW. Então a gente vai fazer a avaliação, vai passar o pré-orçamento. Se autorizar a desmontar, a gente passa o seguro no orçamento. Se não autorizar o orçamento, a gente, a seguradora recolhe o carro e dá PT nele, né? É isso aí. Vamos lá. A áudio aqui também tá. Vou ter que tirar a áudio daqui porque eu preciso fazer espaço. Esse carro vai embora o meu Tempra. Ele tá indo lá pro Fernando, da Estúdio 63, que a gente vai fazer a pintura dele inteiro, tá? Daí depois a gente vai voltar pro motor, né? Depois a gente vai pra suspensão, a gente vai fazer tudo. É um projeto que devido à pandemia, é um projeto que ficou parado, tá? Ele tá com peça em cima, tudo vira um penduricalho, né? É um carro velho. E o Up, eu já tenho um novo comprador pra ele. E ele tá indo embora já. Chegou o carro. É isso aí. Vou deixar ele entrar aí. Não pegando no Fusion, eu tô feliz. Tá aí, ó. Mais uma que chegou. O motor destruído. Vamos ver. Tô de bola. Pelo jeito, tá dias parado, ó. Pela ferrugem do disco. Bom, vamos descarregar ela. Vamos lá, pessoal. Olha aí. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. E olha. É uma performance. É uma M de verdade aqui. A gente tá tampando a placa aqui, porque a gente não... BMWs a gente não mostra mais placa, tá? A gente vai tentar não mostrar mais aí, pra não comprometer os carros. Mas tá aqui, ó. É um princípio de incêndio. Tá? Vocês estão vendo aí. E o motor explodiu. O motor ainda funciona. Só que assim, ó. Parece uma escola de samba. Bate tudo. O que que a gente vai fazer aqui agora? Eu não posso mexer nesse carro no momento, tá? Por quê? Esse carro vai ser atendido por uma seguradora. E agora eu tenho que esperar a vistoria do segurador. A vistoria do segurador, seguradora, é... Como é que eu vou dizer assim? Autorizando eu a desmontar pra orçamentar. Beleza. Eu desmonto e monto o orçamento. Depois desse orçamento, vai lá pra seguradora. Depois de que a sua luzinha, ok, prossiga. Eu vou indo. Se ele alterar, eu tenho que parar. Refazer o orçamento e mandar de novo. Aí nesse meio do caminho, provavelmente esse carro vai dar PT, tá? Então daí o que acontece? Aí a gente joga as peças tudo dentro do carro. Baixa o capô. E a gente não ganha nada por esse serviço, né? Que a seguradora não paga avaliação nem desmontagem. E depois o carro é levado pro pátio do leilão pra ser vendido como peça. Ou pra ser recuperado. Mas pelo que eu conheço, seguradora, esse carro vai dar PT, tá? Bom, a gente vai entrar aqui dentro dele. Eu tô limpinho. É um carro muito bonito, tá? Um carro bacana demais. O banco desse carro é uma delícia. Ele encaixa. Mas é isso aí. É um carro que, infelizmente... Deixa eu botar aqui a chave aqui dentro. Ele é por presença, então não tem problema. Aí, ó. Tudo ainda funciona. Mas pela experiência que nós temos aqui, o carro tem apenas 13.462 km. A experiência que a gente tem com o seguro e tudo, esse carro vai dar PT. É uma pena. É uma pena mesmo. É um carro muito bonito. Mas, Maico, você não tava dizendo que não ia mais fazer motor? Mas quando é atendido pelo seguro, pessoal, assim, a seguradora autoriza tudo peça genuína. Tudo de concessionária, entendeu? Então, se ele aprovar o orçamento, é tudo peça de primeira, sem choro. Não tem choro. Então, daí dá pra gente continuar trabalhando, tá? Caso contrário, não tem condição, não. Aqui eu já abri aqui pra ver se tá tudo no lugar, se tem todas as ferramentas, tudo certo, né? Eu tenho que fazer a minha checklist. E é isso aí. Que carro incrível. Mas é, vambora. Bom, saindo da BMW agora, a gente vai pra esse Honda Civic aqui, ó, fazendo serviço, ó. Todas as buchas, dianteiras e traseiras, tá? Pivô, filtro de óleo, o óleo do motor e o filtro de ar foi tudo que o proprietário que forneceu, tá? Tá, os gurises ali, prensando, ó, aqui já tem um montante. Eles lavaram todas as peças, tá? Alguma coisa faz com a ferramenta e outras coisas vão pra prensa. E aí, gurises, muito trabalho? Não, padrão. Padrão. Olha aí, já? Ah, tão lavando as peças, suspensão tudo antes de... Antes de montar. Fica melhor, a gente não se suja e já monta prontinho. É isso que é o negócio, não é só pelo carro, né? É pelo nós mesmos também, a gente não se suja todo. Não chega, afinal do dia, tá todo podre. Tá bom. Aí, pensou? O Dow vai entrar dentro da Mercedes E680, tá todo sujo? Não dá, né, Dow? Não dá, não. Pra ganhar nada. Ó, eu entrando dentro da... Da Audi. Da RS4 aí. É, hoje a gente brinca, mas um dia pode se tornar realidade. Olha aqui, pessoal. Olha só. Aqui já tem um bracinho que já foi feito, ó. Tá vendo? A gravatinha tá ali. A buchinha já tá aqui, ó. Tem essa folguinha porque eles ainda não apertaram todos os parafusos, ó. Mas, ó, sai toda a suspensão aqui, ó. Só fica o amortecedor no lugar. Sai o sistema de freio, sai tudo, ó. É bem, bem complexo, ó. Porque, ó, olha o quanto de bracinho tem aqui, ó. Tem braço aqui, braço aqui. Olha aqui, pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá. Todos esses braços, suspensão. Tudo isso aí sai, tá? O Beetle agora, o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer a parte sangria de freio dele e arrefecimento. Aí a gente já encerra ele e sai do elevador. Aí eu também vou destravar o câmbio da BMW pra gente poder manobrar ela. E eu vou terminar de diagnosticar esse Fusion. Acho que eu vou entregar esse carro aos clientes amanhã. Eu tenho que treinar um diagnóstico muito preciso aqui. Não dá pra errar, tá? No mais, é isso aí. Vamos lá. Bom, o reservatório tá aqui. A gente limpou o máximo que deu. Agora tá aí, ó. Mas o reservatório já bem usado, né? Então não tem muito o que fazer por ele, não. Vamos instalar lá agora. E começar a fazer sangria desse freio aí. Bom, pessoal. 22h30, 10h30 da noite. Fusion. Defeito do Fusion que é na BCM. Vai ter que substituir a BCM. Não é bem a BCM, é o processador dela. Não tá reconhecendo, tá? Aqui, ó. Aqui eu testei tudo. Não é nada aqui. New Beetle. New Beetle finalizei ele agora. Vou entregar amanhã pro cliente. É isso aí. Tá aqui, ó. Coisa linda. E aqui também. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Também. Fluido de freio também, ok. Essa mangueira aqui, oitocentos e poucos reais. Aí o Dalvio e eu, a gente resolveu dar um talento nela. E deixamos ela assim. Agora amanhã é só chegar, lavar o Beetle aqui e entregar pro cliente, tá? O Beetle tá finalizado. Só pra dar um banho nele aí. Aqui, ó. Isso aqui o Dalvio me falou. O que o pessoal pegou. Ó. E em vez de botar a capinha certa, só que saiu quebrando as coisas tudo ali, ó. É, agora que eu vi. Escolaram com silicone ali no lugar. Tá. Vamos ter que colar a tampinha ali também. Pra avisar o cliente aqui, né. Que aqui na parte do segredo, em vez de botar certinho, se a gente quebraram tudo. Complicado, né, turma? Vamos lá. Bom. Virando a câmera pra mim. Pessoal, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo vídeo de hoje. Obrigado pela compreensão de vocês. Pela paciência. Pela audiência. Pelo like. Pelo compartilhamento. Pelo comentário. Pela inscrição. Pela ativação do sininho. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Ó. Esse vídeo foi gravado em um dia só, tá. Isso aqui é só um dia da oficina.